Eu sou o BR242, chegando em Itaberaba No ponto do Bainassa até aqui, 137km Muito boa a BR, muito boa Fazer a filmagem completa dessa passagem por Itaberaba, né? Tá 29 graus agora, o tempo tá fechado Médio de 10.1, computador de bordo 9.40 Meu piloto, Itaberaba lá até a BR116, é quantos KM? 116, é a Tugano? Não, Itaberaba até chegar lá na BR116 Vou botar Paraguaçu Paraguaçu Paraguaçu, mais 41, são 100, mais 49 80, 90 km 90 KM 137, 90, 220 e pouco 230 KM, a gente vai fazer uma parada Vamos abastecer e já fazer uma parada também Pousada Casa Bela A esquerda aqui, grande Posto Puma direita aí, ó Paramos nele em 2016, hein? Vindo lá de Morro de São Paulo É o Posto Puma Tem pousada também, tá? É o postinho mais antigo, né? Mas é bem tradicional aqui nessa rota Atenção, radar fixo Aqui em Itaberaba, quem quiser ir pra Feira, sentido Ipirá, tá? 165 KM, né, ô piloto? Isso E sentido aqui, povoado do Iparaguaçu e Feira, 190 Diferença de 25 KM, tá? E tá indo por Ipirá, a menos, né? Eu vou pela rota principal Porque daqui mais 90 já pega a 716 E ela toda duplicada, é mais uns 70 até chegar em Feira Então, bem tranquilo de fazer pra pista duplicada E a 242, se ela permanecer com esse padrão Que ela tá top Então, tá tudo tranquilo Itaberaba, Bahia, hein? BR 242 É, agora a rota do Cerrado Só alegria, hein? 300 KM de BR365 de Uberlândia Cristalina 210 duplicado Depois 140 KM de Atalho Fora de Brasília Deve jogar 310, 130 Tudo, pista boa Depois, pega a B020 lá em Pistalina Ainda pega o Eduardo Magalhães É 470 470, porra Tudo, pista, fim do BR Depois, partindo o Eduardo Magalhães É BR 242 Passa com barreiras Ixi, é do rapaz Barreiras, Ibotirama Seabra E Itaberaba Até chegar lá na C16 São mais 800 KM Até agora Tudo, pista boa também Então, rota do Cerrado Em 1700 A 1750 KM Só de pista boa Com estrutura Com cidade Muito bom Aí, olha Itaberaba BA233 E Pirá Com acesso aí chegando Costão grande A direita aí Do Santa Santa Juliana Santa Helena Aí, o Poço Shell Deram reformada nele Recente Aquela parte do fundo lá O restaurante Ficou organizada a coisa Viu Vem aqui Ele foi logo à frente Aí, pessoal Atenção, radar fixo 60 KM Por hora Quando a BR-116 Estava em duplicação Em obras ali Aquela sua chegadinha Cabeça de Vaca Santo Estevão Retão das duas antenas Aqui era uma excelente opção Porque sair daquele trânsito terrível Que estava lá na C16 Cheio de obras E também quando não tinha as obras Ali ficava aquela fila De carreto interminável Até a chegada de Feira de Santana Agora que duplicou não Agora melhorou demais Tem um pedaginho lá Acho que é 4 e pouquinho 4,70, 4,10 É uma coisa assim Pessoal, quando você traçar uma rota Se você nunca passou pelo local Lembra de levar em consideração Essa passagem pelas cidades maiores Que você vai perder um tempo maior Às vezes você olha na rota 200, 300, 400, 500 KM Você faz uma média aí E toca aquilo Mas quando você passa Nas cidades maiores Perde esse tempo grande também Então você tem Tense em mente aí Senão o seu O seu cronograma de viagem Fica estourado Olha isso aí pessoal Itaberaba já está indo para trás A gente volta a filmar lá No entrocamento da BSC16 O Vá de Paraguaçu Um abraço pessoal